Pessoal tudo certo? Ei, é megane com dificuldade de partida pessoal, de manhã cedo, motor quente, a impressão é que parece que o carro afoga sabe, isso aqui é um 2007, 2007 aí ó, colocamos o manômetro aí beleza, deu um manômetro aí, lembrando isso aqui sempre é o lado que retorna né, o lado de saída né, beleza, aqui nós testemos, olha aí ó, olha aí pessoal, não dá 2 bar de pressão tá, não dá 2 bar de pressão aí ó, a ponteira era para estar aqui mais ou menos né, 3 bar com 12,8 a 3.2 aí, o carro não é flex, é flex aqui né, é 2007 flex já, mas olha aí pessoal, não dá nem 2 bar de pressão tá, tá aí a falha do carro, o carro não pega, tem dificuldade, aqui ó, você vê a vazão, não tá dando 1 minuto de vazão aí por litro de combustível, tá vendo ó, aqui era para dar no mínimo no 30 ali tá, 30 segundos, né, vai dar 1 litro 1 minuto né, beleza, é 1 litro por minuto aí tá, beleza, até 2 litros por minuto tá bom, mas aí ó, a vazão tá fraca também, beleza, e matei uma charadeira, valeu então, por isso que é bom sempre fazer o teste, colocar a ferramenta para tentar descobrir o problema, se gostou aí ó, dá um joinha, compartilha, nos ajuda aí, nós estamos fazendo vídeo aí, valeu, abraço!